Olá pessoal, bom dia. Pessoal, estou aqui para fazer esse vídeo aqui, primeiramente quero agradecer a Deus, segundo a todos vocês, quero avisar vocês também que fiquei uns dias sem fazer uns vídeos aí, porque infelizmente esse corona maldito não pegou e judiou da gente, mas graças a Deus tudo já passou, graças a Deus. Pessoal, eu estou aqui para fazer esse vídeo desse caminhãozinho aqui, o rapaz liderou para mim fazer esse vídeo aqui, ele vai lá com o motor ali, ele quer ver se ele põe o motor, dizer que não vai pôr o motor originalzinho dele não, ele vai pôr o motor do Mercedes ou da 608 ou do 1113, tá? Depois, tem essa carroceria também aí, ele vai refazer ela todinha, dizer que vai fazer toda uma gaiola boiadeira, mas vai fazer toda de ferro e eu combinei com ele, depois que estiver pronta, eu vim aqui filmar novamente, vocês podem ver aí, ó, um Fiatinho, ó, um Fiat, o caminhãozinho da Fiat aí, ó, ele está todo originalzinho, dá uma olhada para vocês aí, galera, ó, tudo bonitinho aí, e ele vai, ele vai vender esse caminhãozinho só depois que ele terminar de arrumar, ele está mexendo nele, ele vai põe a longarina aqui, vai fazer toda a longarina do ônibus e vai vender, aí depois eu combinei com ele de eu vim aqui filmar ele novamente, pronto já, né, para a venda, já prontinho aí, beleza, galera, ele tem, vocês podem ver aí, ó, ele parece que ele é, ele, não soube falar bem o ano dele não, mas parece que ele é 58 ou é 68, uma coisa assim, Fiatinho top, galera, ó, e esse aqui vai, esse aqui, ele vai, vai voltar para as ruas aí, hein, não sei se eu consigo abrir, não consigo, mas eu vou filmar aqui dentro dele aqui, ó, para vocês dêem uma olhada como é aí, ó, depois eu quero fazer um vídeo mais top dele, galera, dele pronto aí para vocês aí, ele não vai abrir não, opa, abriu aqui, galera, graças a Deus. E aí, pessoal, ó, por dentro dele, ó, ele não está destruído não, viu, ó, todo originalzinho, ó, o capuzinho do motor dele está perfeito, a porta lá não abriu não, deixa eu ver se eu consigo trepar, deixa eu ver como é que é esse degrau aqui, se ele é assim mesmo, e me trepar e quebrar, deixa eu dar uma olhada aqui, aí, pessoal, ó, que coisinha show aqui aí, ó, logo, logo ele vai estar na azul, daqui uns 5, 6 meses ele falou, galera, ele vai estar pronto aí para poder voltar para as ruas aí, tá? E eu quero voltar aqui para fazer outro vídeo dele, prontinho aí para vocês aí, beleza, galera? Aí, então, pessoal, depois de uns dias aí de molho, graças a Deus, eu recumperei, estou de volta para fazer uns vídeos para vocês aí e pedir para vocês, galera, vamos se cuidar aí porque esse negócio ajudei, viu, esse tal desse coronavírus aí eu vou falar para você, né, só quem pegou mesmo que já sabe como não é gostoso, não. Então, pessoal, essa carroceria que ele vai tirar, olha lá, vai fazer uma carroceria toda de ferro, vai fazer ele todo com a longarina do ônibus, deixa eu filmar o diferencial aqui, aí, pessoal, isso é uma relíquia aqui que logo, logo está nas ruas de volta aí, tá? É isso aí, pessoal. Galera, é o seguinte, ele tem mais outras coisas aqui também, eu vou estar fazendo mais um vídeo aqui, tá? Para vocês aí, e você que é novo no canal aí, está chegando agora, está vendo o vídeo pela primeira vez aí, galera, se inscreva no canal aí, tá? Deixa seus comentários, deixa seu like para nós aí, deixa seu joinha aí, seu gostei para nós aí. Valeu, galera, é isso aí, quando esse caminhãozinho estiver pronto, galera, eu vou fazer outro vídeo dele aqui. Valeu, um abraço para todos vocês aí, até o próximo vídeo, galera, fui! E aí E aí